Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow Você pode se tornar membro do Flow Membro do Flow, meu irmão É Jesus que tá falando ali Pó, a pessoa e os membros do Flow O que acontece quando você vira membro do Flow? Fara as coisas Primeiro você fica 200% mais legal As mulheres vão jogar-se aos seus pés O que me interessa é o lixo da história O título desse prefácio aqui escrito Por esse teu amigo professor Um Mephistófolis 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 E seus simulacros Caralho profundo isso aqui Isso aí me lembra o Diogo Defante Por quê? Porque ele também gosta desse Não do lixo, mas ele gosta dos malucos O negócio dele é Ele disse que ele é o adestrador de malucos É, é um lance mais Que vê beleza O Diogo Defante já teve aqui, né? Teve Ele tem um programa muito Um podcast muito bom O Cubicast Que tá louco pra me chamar Devia aí, é legal mesmo Segundo o Diogo Defante O grande O grande O grande Só fala pertinho ali O grande nome pra ele Da música A grande referência pra ele Sou eu Entendeu? Aí ele fez uma música De um padeiro Que fazia pão E fazia E era fissurado por órgãos sexuais Por pau e tal E um dia Me disseram Essa música do Diogo É Diogo Defante Diogo Defante É a cara do Skylab Eu falei Opa, então Vou ver essa música Quando eu vi a música Eu falei Puta, que música horrível Eu jamais faria uma música dessa Jamais faria uma música dessa Mas ele ficou tão feliz Porque eu falei isso Ele é louco Pelo meu trabalho, sabe? E eu vou certamente No 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 Juscelino No Juscelino E ele é muito engraçado Ele é muito engraçado Outro dia eu vi Uma coisa que ele fez Ele pegou o Roda Viva Com o Bolsonaro O seu entrevistado E criou o negócio Uma montagem Foi espetacular Sim, sim O Diogo é um cara Que ele fala Em outras palavras Mas o que eu percebo Nas motivações dele É que ele vê É Uma beleza No No incômodo Das pessoas Sabe? É Então ele Ele fala as paradas Pra chocar mesmo E fica esperando A tua reação Com um bagulho Muito louco Com uma cara Muito engraçada Mas você sabe É Eu diria até Que Esse fundo Esse fundo Tá dentro do meu trabalho Evidentemente Só que é uma diferença Fundamental Apesar dele falar isso E ser muito interessante Isso que ele fala No fundo No fundo Ele tá dentro Do humor Ele quer Ele tá dentro do humor É Entendeu? E o meu trabalho Não tá dentro do humor Enquanto eu tiver voz Eu vou continuar o meu trabalho Quando a minha voz falhar Aí é foda Entendeu? Porque eu vejo É bonito É o impossível Mas é triste Cantores que foram maravilhosos Da música popular Não vou mencionar o nome Cantores maravilhosos Da música popular brasileira Que perderam a voz Perderam E eles não Não tem como fazer Como é que você vai fazer Quando você perde a voz? Fudeu Ah Aí vai ter que aproveitar o iate Não É uma loucura Sabe o que acontece? Alguns Vão se arrastando Isso que é bonito Isso é bonito também Eu não sei Hoje em dia Com internet Autotune Eu acho que quando eu perder minha voz E aí perder minha voz É não poder mais acompanhar Minhas composições Aí eu acho que eu paro Então eu não sei até quando Não pensa em compor Para um outro cara Cantar Talvez Talvez E vou ter composições para isso Mas assim A minha relação É muito com a minha música Né cara Então assim A voz Eu acho que é o contrário Acho que a tua música Tem uma relação muito forte com você É Então assim A voz Você não tem controle da voz Né cara Isso é tua voz Fudeu Você não tem mais Não pode fazer nada Esses dias aí Eu fiquei com Meio rouco Eu falei Caralho Vou fazer o flow Se tiver assim Em voz E galera Tudo bom Aconteceu comigo Em show De eu estar totalmente rouco Né De eu estar todo mundo rouco Aí eu descobri Uma injeção Que tem efeito Em 24 horas Era na véspera Era um show em São Paulo Que eu tinha que fazer Na véspera Eu estava sem voz Absolutamente sem voz E me falaram Essa injeção que você toma Eu não sei se é cortisona Alguma coisa Essa injeção Em 24 horas Faz efeito E o show O show estava lá pronto Já estava Gente pra caramba E a minha voz Não vinha E 24 horas Era o horário Do show Eu cheguei Eu cheguei Nos bastidores Lá Essa voz Não vem Cara E a voz Foi aparecendo Cara Se eu não tomasse Injeção Fudeu Se eu não tomasse Injeção Fudeu E a voz Veio Eu consegui fazer Não foi em plena potência Mas eu consegui fazer O show Sabe Mas aconteceu Várias vezes Exatamente isso É 24 horas Em 24 horas É uma questão É uma injeção Que tem a ver Com alergia também Em 24 horas A voz retorna E retornou Retornou Tu usou esse recurso Várias vezes Não Foi uma vez só Uma vez só Mas deu medo do caralho Show marcado Tudo vendido E tal E eu sem voz Imagina Sem voz No dia anterior Então a questão Da voz É uma coisa foda Porque Eu como compositor Eu consigo ter O controle Da canção Eu consigo segurar Tudo Mas na voz Eu não tenho controle Quando a voz Quiser parar Ela vai parar E eu não vou poder fazer Porra nenhuma Sacou Cara Isso é foda Tu toma algum Algum cuidado Para Nada Nada Eu só não bebo muito Nem fumo Já fumei maconha Não fumo mais Não bebo muito E tal Mas tem Problema de sinusite Que isso é ruim Isso é péssimo Mas graças a Deus Cara Quando eu fiz essa live Agora eu fiquei tão feliz Eu falei Porra Minha voz Minha voz está jovem ainda Minha voz Sabe Porque eu vejo Eu vejo o drama De grandes cantores brasileiros Vivendo esse processo Imagina E você E você sabe quem é Não preciso ficar dizendo Não precisa ficar dizendo Eu não sei quem é Também Fica à vontade O que que tem que falar aí Monarcão Não Eu ia perguntar Mas deixa ele voltar Eu pergunto E aí Cadê o seu lulismo selvagem Cara Tu tem lulismo selvagem Eu acho que você tem Nesse sentido aí Que ele coloca aí Para a gente Lulismo selvagem Talvez eu tenha Talvez eu tenha Eu tenho Mas o meu lulismo selvagem É mais Empresarial Mas eu acho que o Rogério Ele identifica um sentimento E ele atribui o nome De lulismo selvagem Mas ele é um sentimento Que todo ser humano tem É um sentimento De querer vencer De não se conformar De não aceitar A imposição contextual Da sua realidade Caralho Tu viu Tá vendo aí Na moral Aí tu leu Nas entrelinhas Caralho Isso aí Monarcão filósofo Isso aí Em todas as bancas Que que é isso Essa capa é maneira também É maneira Porque a metade É cara do Lula E a metade É cara de caralho Sim Olha lá Só que o Lula Tá com uma Tá com uma olheira grande ali É ele tá passando mal Aqui o cara tava na cadeia É tá parecendo mesmo Aquele O Papo Hambúrguer Né mano Do McDonald's Só que com barba Caralho Vai lá Se inscreve no Talk Flow Agora Bora